Bem-vindo em nosso canal. Você irá ouvir três lindos louvores antigos na voz do saudoso Adilson Lopes. Quem é este? Jeová Jirei, o Deus Provedor, Senhor da Prata e do Ouro. Quem é este que o mar obedece seu papar? Quem é este que os mortos ele faz ressuscitar? Que das areias do deserto tirou a água da sacia A grande sede de seus filhos que estava lá. És o Deus Provedor, és a fonte do amor do deserto Ele fez florescer Fez o cego enxergar Fez o mundo falar E aos seus filhos ele faz prosperar Quem é este que faz o convito se alegrar? Quem é este cujas lágrimas ele pode enxergar? Quem é este que as pedras ele pode transformar Em grandes pães para os seus alimentar? Fez o Deus Provedor, és a fonte do amor do deserto Ele fez florescer Fez o cego enxergar Fez o cego enxergar És o Deus promenor, és a ponte do amor, no deserto que Ele fez florescer. Fez o cego enxergar, fez o mundo falar, que aos seus filhos Ele faz prosperar. Jeová, Jeová, Jiré, provedor, também confio em Ti, revela-me o Teu poder. Jeová, Jeová, Jiré, provedor, também confio em Ti, revela-me o Teu poder. Desde a primeira vez que Ele se manifestou, fazendo do nada existir tudo isto que se pode ver. Falando ao Pai das nações, mostrando o Seu grande poder. Desde o lugar sequiário, pastos tão lindos nascer. Jeová, Jeová, Jiré, provedor, também confio em Ti, revela-me o Teu poder. Jeová, Jeová, Jiré, provedor, também confio em Ti, revela-me o Teu poder. Estava o Mestre Jesus, distante de qualquer cidade, com Ele e seus doze discípulos, numa grande ansiedade. Mas Ele, falando com o Pai, mostrou o Seu grande poder. Com cinco pães e dois peixes, uma multidão saciou. Com cinco pães e dois peixes, com o Pai das nações, mostrando o Seu grande poder. Jeová, Jeová, Jiré, provedor, também confio em Ti, revela-me o Teu poder. Muitos anos se passaram, e Ele em nada mudou. Diante de um mundo descrente, e fez mais que um vencedor. Mas falo com o mesmo Pai, e sinto o Seu grande poder. Sinto agora o dom da riqueza inundando o meu ser. Jeová, Jeová, Jiré, provedor, também confio em Ti, revela-me o Teu poder. Jeová, 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 Jiré, provedor, também confio em Ti, revela-me o Teu poder. Jeová, 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 Jiré, provedor, também confio em Ti, revela-me o Teu poder. Jeová, 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 Jiré, provedor, também confio em Ti, revela-me o Teu poder. Jeová, 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 Jiré, provedor, também confio em Ti, revela-me o Teu poder. Jeová, 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 Jiré, provedor, também confio em Ti, revela-me o Teu poder. Jeová, Jeová, Jiré, provedor, também confio em Ti, revela-me o Teu poder. Na Bíblia há exemplos que nos vêm provar, que existe um Deus que a todos os seus quer abençoar. Ele é o Criador do céu, da terra e do mar, Senhor da prata e do ouro e de tudo que há. Quem foi que abençoou a Abraão? Jeová, Jiré. Quem deu prosperidade a Jacó? Jeová, Jiré. Quem um dia abençoou José e os fez reinar em terra estranha, quem foi? Jeová, Jiré. A Bíblia há exemplos que nos vêm provar, que existe um Deus que a todos os seus quer abençoar. Ele é o Criador do céu, da terra e do mar, Senhor da prata e do ouro e de tudo que há. Quem foi que abençoou a Abraão? Quem um dia abençoou José e os fez reinar em terra estranha, quem foi? Jeová, Jiré. Quem um dia abençoou José e os fez reinar em terra estranha, quem foi? Jeová, Jiré. Jeová, Jiré. Jeová, Jiré. 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 Jiré.